Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a minha nova série aqui do canal How to Make Melodic Prog. Nessa série você vai aprender a desenvolver diversos timbres do estilo Progressive Melodic e também algumas tricks que eu ensino no meu curso completo de produção de Melodic Prog que está disponível aqui na Bíblia. Nessa série eu vou te ensinar a produzir diferentes timbres desse estilo e também vou revelar algumas tricks que eu ensino no meu curso completo que está disponível no site. No tutorial de hoje a gente vai aprender a desenvolver uma layer para o bass. No caso, essa layer traz uma sensação de mais preenchimento nas frequências e mais brilho principalmente e deixa a música muito mais cheia. Eu vou soltar aqui para vocês sacarem. Agora eu vou soltar sem a layer só para vocês entenderem a diferença e a importância que ela faz. Aí já deu para perceber uma diferença bem gritante, né? Então vamos lá. Primeiro passo a gente vai dar 1x7 inicial aqui no Serum. E esse primeiro oscilador, que é o oscilador A, a gente vai deixar ele mais firme e mais mono. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, o random, vou deixar zerado, o detone zerado e uma voz só para ele não ficar defasando ali, dar aquele efeito de phasing e ficar uma voz só mais firme no meio. E aqui no oscilador B, a gente vai vir em Analog, Basic Shapes. A gente vai colocar 1x2. O Evitei Position a gente vai mover aqui até o 2x2. E nesse aqui a gente pode colocar bastante vozes. Eu vou colocar aqui 11 vozes e desligar um pouco, abaixar, aliás, um pouco do detone. E nesse aqui a gente pode deixar o random ativado ali mesmo. A gente vai meio que ouvindo e regulando agora. Vou colocar também um filtro. Aqui vou colocar em 24 decibel por oitava. Vou tirar a ressonância. Aumentar um pouquinho do drive, um pouquinho do fatness. E a gente vai vir aqui no oscilador do envelope 2. A gente vai levar ele até o cutoff. Zerei o cutoff. Joguei envelope 2. E agora a gente vai atrasar o ataque dele. Aqui na metade, é como se fosse o offbeat. Aqui teria outro kick. Então a gente vai trabalhar fazendo ele subir no offbeat. Olha, ele está começando muito aqui de baixo. E não está pegando, meio que não está gerando os primeiros transientes. Então a gente vai aumentar um pouquinho do cutoff. Para ele sempre ter um pouco de transiente. Meio que começar um pouco aberto já e subir o resto. Vamos ver como é que está com o kick bass. Tchau, tchau, tchau. Olha, deixei o detúnio um pouco mais fechado aqui. Ele já trouxe um pouco mais de transiente, um pouco mais metálico. Uma característica um pouco mais metálico para esse segundo oscilador. Aqui eu ensinei utilizando, por exemplo, o envelope na frequência. Mas a gente pode remover esse aqui, por exemplo. E também trabalhar, vou zerar aqui. Trabalhar só com o envelope, que também fica legal. A gente vai, no caso, atrasar aqui, como eu falei, para o offbeat também. Só que ele vai trabalhar aqui no volume das coisas e também é interessante. Vou soltar para vocês sacarem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O subzão lá fazendo o papel dele, mas nas frequências mais baixas. E esse aqui ficaria mais nas frequências altas, trabalhando e dando essa sensação de baseline mais cheio mesmo. Agora, para finalizar, utilizaria um LFO Tool. Para me garantir que não vai ter nada ali em cima do Kik. Embora esse aqui é um processamento básico, como eu falei, a gente vai passar por uns processamentos mais avançados. Por exemplo, numa rasgada como essa. Mas são coisas que eu explico no meu curso completo, que está disponível aí na bio. Então, aqui a gente meio que está passando algumas sacadas, algumas tricks mais básicas para vocês que querem aprender também a produzir esse estilo. Já conseguirem ir aplicando nas músicas de vocês. Detalhezinho também aqui, extra, que é uma trick bem legal. Para dar um pouco de ambiência para essa rasgada, eu utilizaria algum reverb aqui. Pode ser esse plate mesmo. Para dar um pouco de ambiência para você. Se você quiser aprender mais técnicas como essa de Melódica e Prog, clique agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no lado de dentro. Valeu! Tchau! 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 Tchau!